Dica para que a menopausa e a obesidade não te levem ao divórcio. Tem mentora? Tem. Saber dizer sim e saber dizer não. Dizer não a quê? Eu venho falando, se você está acima do peso, se você tem ali, que o que alimenta o ali é o amor bandido, que são os carboidratos, principalmente os da indústria, os refinados, os bizcoitinhos, as bolachinhas, pão, massa, biscoito, bolacha, toda essa linha. Quanto mais industrial você está comendo, mais ali você tem. Não existe essa de como vegetais, como comida de verdade e tem o ali. Não existe, ok? Se você tem ali, quanto maior o ali, maior a tua escolha alimentar. Então o que é saber dizer não? Saber dizer não ao amor bandido. Por quê? O que é o amor bandido? Essa alimentação que criou o ali e que faz o ali se perpetuar em você. Todas as minhas seguidores que já emagreceram entenderam isso. Todas as minhas alunas do programa Magra Após os 40 entendem em profundidade isso. E aí